Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estelcias, queria te convidar primeiro para tu te inscrever aqui no canal, faz isso agora, deixa teu relato, teu comentário para a gente, que assunto você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal da Metsu, e claro, não esquece de acionar as notificações para ser avisado toda vez que um canal estiver por aqui. Na capa de Metsu.com, um dos destaques, dos vários destaques aí de Metsu.com, é a nuvem de poeira que pode chegar ao Brasil, vindo lá do Saara, entendo o que pode acontecer. Aqui, aquele espaço, é só colocar o nome da sua cidade, digita lá o nome da sua cidade, tem 10 dias de informação completa, não precisa ser assinante, também é conteúdo aberto, nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar muito importante nesses dias de chuva e temporal, e se precisar de um laudo, preencha aqui o formulário Laudos e a Metsu entre em contato com você. Também será muito bem-vindo se quiser ser assinante dos nossos produtos, tendo acesso aos mapas, aos modelos atmosféricos principais aí do mundo todo, tem mapa do modelo alemão, do modelo canadense, do modelo americano, GFS, e também tem informações do modelo europeu, que você encontra tudo aqui em Metsu.com. Vamos falar da chuva nesses próximos 10 dias em todo o território nacional. De novo, o que a gente observa é uma redução da chuva aqui em parte do sudeste e até mesmo nordeste, volumes altos de precipitação, boa notícia aí para os estados do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul volta a chover um pouco mais, mas ainda longe de reverter a situação de estiagem que vive o sul do estado, e o norte continua aqui com essa abundância de precipitação e até mesmo volumes excessivos que pegam também parte do nordeste brasileiro, vamos falar aí região por região. Começando pelo sul do Brasil, nós temos a perspectiva de, nesta terça-feira, instabilidade diminuir um pouco a sua força, mas ainda traz pancadas de chuva especialmente do centro para o norte e também o oeste do Rio Grande do Sul, e de forma isolada Santa Catarina e Paraná, isto nesta terça-feira, mas entre quinta e sexta uma frente fria avança, trazendo chuva mais parelha para os estados do sul do Brasil, é alto risco de volumes de precipitação que podem ser aí acima de 50, 100 milímetros em poucas horas, trazendo risco de transtornos, muita atenção, quinta e sexta-feira serão dias aí de alerta no sul do Brasil, quinta-feira mais aqui no Rio Grande do Sul, a sexta pela manhã tem chuva aqui na metade norte, inclusive grande, o Porto Alegre alerta aí para quinta e sexta-feira com volumes altos de chuva, e aí ao longo da sexta-feira o tempo melhora rápido aqui no estado, aliás já começa a seco aqui no sul e no oeste, e a chuva toma conta de Santa Catarina e Paraná. Final de semana tem sol, mas depois na próxima semana tem mais chuva caminho do sul do Brasil, e somando todo esse período temos aí volumes aqui na faixa central e leste, na casa de 150, 200 milímetros em algumas áreas com impacto aqui na bacia do Rio Jacuí, muita atenção, centro-leste de Santa Catarina, leste do Paraná também com volumes entre 200 e 300 milímetros nesses próximos 10 dias, então realmente é um volume que há muitos meses não se registrava aqui pelo sul do Brasil, uma grande expectativa aí para esses próximos 10 dias. Subindo para o sudeste, a previsão é de chuva também volumosa aqui no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, toda divisa com Paraná, mas especialmente Vale do Ribeira, onde os acumulados podem chegar a 200 milímetros, Vale do Paraíba, Baixada Santista também com 100 a 150 milímetros de precipitação, sul do Rio de Janeiro com volumes na faixa de 150 milímetros, que pega parte aqui da Serra da Mantiqueira em direção a Minas Gerais, sul também triângulo mineiro com volumes na casa aqui de 50 a 100 milímetros, chove bem menos do centro para o norte de Minas Gerais, aliás muitas áreas até sem chuva, Espírito Santo também com acumulados baixos em média entre 10 e 30 milímetros, que em grande parte do estado, centro-norte do Rio de Janeiro também com uma redução dos volumes de precipitação na região. Indo para o centro-oeste, o que a gente observa é chuva irregular sobre Mato Grosso do Sul, mas voltando a chover mais forte aqui em municípios mais do sul do estado, com volumes na casa de 50 milímetros, sem aqui algumas manchas um pouco mais restritas, mas tem perspectiva também de volumes um pouco maiores no Mato Grosso do Sul, Goiás principalmente metade do sul com volumes de 75 a 100 milímetros, e Mato Grosso segue especialmente o setor norte do estado, ainda com bastante chuva, a invernada segue por lá, atrapalha um pouco o trabalho no campo, e a tendência é de que o sol até apareça, mas a umidade estará muito presente ainda nesse período de 10 dias, e o mesmo acontece no norte aqui, setor norte da região nordeste, desde a região do Maranhão, passando pelo Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, todo este setor aqui, vejam com volumes muito altos neste período de 200 a 300 milímetros, poderíamos ter problemas aqui devido ao excesso de precipitação, quando a gente vai para a região do Mato Grosso do Sul, a gente percebe que há uma redução da chuva com volumes bem menores aqui, na casa de 50 a 100 milímetros, no oeste da Bahia de 20 a 50 milímetros, o Pernambuco interior também com pouca chuva, a região do Maranhão um pouquinho mais, o volume um pouquinho maior na casa aí de 100 milímetros, mas de uma forma geral o Mato Grosso do Sul com uma redução da chuva. A gente olhando para o litoral, litoral do nordeste, toda a extensão aqui, desde Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoa, Sergipe e Bahia, uma perspectiva de um período bom para o veraneio, com sol, calor e aquela chuva de fim de tarde, mas sem gerar grandes acumulados, os maiores volumes ficam no setor centro-norte da região, até mesmo com esses volumes mais excessivos. E o sul da Bahia com pouquíssima chuva, em algumas áreas até previsão de que não chova nos próximos 10 dias. Norte do Brasil com os volumes maiores aí desse período de 10 dias, assim como Norte da região nordeste, tem Amapá, Norte do Pará, partes do Amazônia com lados entre 200 e 300 milímetros, Tocantins a gente teve uma grande irregularidade, algumas áreas com 20 milímetros, outras com 150 milímetros de precipitação, Rondônia e Acre de uma forma geral também com uma grande irregularidade na sua distribuição de precipitação e com volumes em geral um pouco mais baixos em relação às semanas anteriores, oscilando entre 50 e 100 milímetros. Continue acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia, Metsu.com e a gente volta aqui no canal também com mais informação para vocês. Até mais!